Você tá todo estrelado Tá todo enfeitado de balão Quero envergar essa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão Pula pra lá, pula pra cá Cuidado pra não se queimar Bota mais lenha na fogueira Pra queimar a noite inteira Pra eu te aclarear Esse porra tá muito bom Tá, tá, tá Com tamponeira de arrasar É a melhor festa junina Vem cá, vem cá menina Que eu quero te chamegar Você tá todo estrelado Tá, tá, tá Todo enfeitado de balão Quero envergar essa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão Pula pra lá, pula pra cá Cuidado pra não se queimar Bota mais lenha na fogueira Pra queimar a noite inteira Até o dia clarear Esse porra tá muito bom Tá, tá, tá Com tamponeira de arrasar É a melhor festa junina Vem cá, vem cá menina Que eu quero te chamegar Música 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 Música